Olá, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, já conta com a adesão de mais de 800 municípios e 24 estados, além do Distrito Federal. O plano prevê recursos da ordem de R$ 7,5 bilhões para serem investidos na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Para falar sobre o Viver Sem Limite, nós recebemos aqui no estúdio do NBR Entrevista, Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado, digo eu, Carla, muito bom estar com você aqui e com os telespectadores do NBR Entrevista. Bom, secretário, quando a gente pensa em pessoas com deficiência, logo vem à cabeça a questão da acessibilidade, né? Mas não é só isso, né? Quais são as principais demandas? A acessibilidade é tudo, né? Tanto a acessibilidade arquitetônica como a acessibilidade à comunicação. Nós precisamos muito que a sociedade compreenda que onde chegam as pessoas com deficiência, chegam todas as pessoas. Por isso que nós precisamos de acessibilidade arquitetônica, acesso aos espaços, portas mais largas, banheiros, corredores. E a acessibilidade à comunicação é oportunizar aquelas pessoas que não vê, que tenham todo acesso à comunicação, e as pessoas que não ouvem, que também possam ter acesso à comunicação com legenda e, no caso dos que não enxergam, a audiodescrição. Essa é uma parcela importante da nossa população que precisa desse olhar diferenciado? No Brasil, 45 milhões de brasileiros e brasileiras informaram o IBGE em 2010 como tendo algum tipo de deficiência. As pessoas com deficiência visual, tendo algum tipo de deficiência visual, é maioria nesse quantitativo. E por isso nós precisamos pensar nas especificidades de cada pessoa. E para isso foi lançado o Viver Sem Limite, né? Exatamente. Para isso, a presidenta Dilma, em 2011, lançou o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, que já começa a entregar ações, né? E acredito que estas ações já começam a fazer diferença na melhoria de vida dessas pessoas. E que ações são essas, secretário? O senhor poderia exemplificar para a gente? Aí eu poderia falar que nós hoje já temos dos 2.609 ônibus adaptados que foram previstos para apanhar as crianças em casa e levar as crianças para a escola, crianças com deficiência, nós já comemoramos a entrega de 830 veículos rodando em mais de 600 municípios brasileiros. Então, isto é um ganho muito grande. Levar a criança somente para a escola não resolveria se essa escola não fosse uma escola acessível. E nós também já temos 26 mil escolas no Brasil, de uma meta prevista de 42 mil escolas. Então, estamos na metade, 26 mil escolas brasileiras já receberam recursos para que se tornem também acessíveis. São reformas pequenas, mas bastante importantes naquele sentido que eu falei. Portas mais largas, corredores mais amplos para que essas pessoas possam circular. Bom, são mais de 7 bilhões de reais disponíveis aí, previstos no plano, né? Para fazer investimentos aí, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Como é que esses recursos estão sendo investidos? Então, Carla, o plano Viver Sem Limite, ele funciona dentro do Pacto Federativo, respeitando a autonomia dos estados e dos municípios. Tanto é que você falou que nós temos 24 estados que já aderiram ao plano e o Distrito Federal, e dois resolveram que não vão aderir agora, vão esperar um pouco mais. Isso cabe aos estados. E aí, todas as ações da saúde, no Viver Sem Limite, eles funcionam no âmbito do SUS, na rede de cuidados e atendimento à pessoa com deficiência. Na educação, o gestor acessa pelo plano de ações articuladas do governo federal. É da mesma forma que você consegue as ações para a escola. O diretor sabe muito bem como é que funciona, o secretário de Educação. Então, nós não quisemos inaugurar uma metodologia nova de que os recursos do governo federal cheguem nos estados e nos municípios. Nós estamos trabalhando dentro daquele fluxo que o governo federal já vem trabalhando com esses entes federados. Agora, existe alguma data limite para a aplicação desses recursos? A gente pretende investir tudo até o final de 2014. E muitas coisas, Carla, nós temos até assim, que já estão aí, que são ações inovadoras. Como, por exemplo, Centro para Treinamento de Cães Guia, nós temos sete previsto para o Brasil e cinco já estão. Ou em funcionamento ou em obras. Eu vou exemplificar para você. Por exemplo, na região sul, nós já estamos com o Centro de Treinamento e Adestramento de Cães, lá em Camboriú. Ele funciona no Instituto Federal Catarinense. Na região nordeste, nós estamos com um em licitação em Lemoeiro do Norte, no estado do Ceará. Na região sudeste, nós temos dois em construção. Um em Muzambinho, no sul de Minas Gerais. E outro em Alegre, no Espírito Santo. Nós temos um aqui na região centro-oeste, aqui perto de Brasília, na cidade de Urutaí, aqui em Goiás, que também está em construção. E aí nós vamos avançando com essa política. Era uma responsabilidade do governo de fornecer estes cães às pessoas que não enxergam. E também fornecer a mão de obra qualificada de treinadores e adestradores, que agora faz parte do cardápio, digamos assim, de cursos de educação tecnológica. Da lista de cursos de educação tecnológica no Brasil. Para a pessoa tirar do bolso e fazer um curso desse, é muito caro, secretário? Olha, os cursos, eles são gratuitos. Nós estamos, nesse momento, na turma que já está funcionando lá em Camboriú, treinando os professores, preparando professores para os outros centros que irão funcionar a partir do ano que vem. Mas, logo assim que esse treinamento for concluso, nós estaremos abrindo para a população. Serão cursos gratuitos, como os cursos que funcionam nos institutos federais. É uma média de quanto tempo para poder treinar um cão-guia? É uma média de dois anos para que fique, de fato, o cão treinado e preparado para trabalhar com a pessoa com deficiência visual. Bom, o senhor disse que o Viver Sem Limite foi lançado em 2011, citou alguns avanços, alguma coisa que mudou de lá para cá. O que mais o senhor poderia exemplificar de melhorias? Tem uma ação no plano Viver Sem Limite que eu acho muito bacana. Você sabe o que a presidenta Dilma fez? Ela pegou aquela faixa 1 do Minha Casa Minha Vida 2, que vai para as pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos, que dessas unidades, Carla, são 1 milhão e 200 mil moradias. E a presidenta determinou que todas essas moradias, elas fossem no conceito de residência adaptável. O que é uma residência adaptável? É uma residência maior. Ela já vem pronta, já é construída, de forma que uma pessoa em cadeira de rodas possa morar nessa moradia, possa morar nessa casa. Porque, Carla, a gente não sabe se pode ter alguma deficiência no futuro. A deficiência é uma coisa bastante democrática. A pessoa hoje não tem uma deficiência, ela pode adquirir depois. E aí, a pessoa tendo, sofrendo algum acidente, se tornando uma pessoa com deficiência, ele não tem que sair desta casa. Então, todas as moradias nessa faixa 1 do Minha Casa Minha Vida 2, elas estão no conceito da moradia acessível. E sabe, Carla, 626 mil moradias dessas já foram contratadas. Então, nós estamos muito felizes, até já algumas já foram inauguradas, porque é aquela casa que serve para todas as pessoas, independente da sua condição, do estado em que ela se encontra. Então, eu acredito que é um avanço muito grande. E se a pessoa tem uma especificidade maior, se no caso, uma pessoa que usa cadeiras de rodas, no momento em que ele adquire a moradia, ele pode pedir na caixa econômica o kit de acessibilidade que vai contemplar a sua deficiência, seriam as barras para os banheiros e corredores. Se for uma pessoa com deficiência visual, ele pode solicitar, por exemplo, que seja instalado na sua moradia interruptores que tenham sinalização braile. Se for uma pessoa surda, ele pode pedir, por exemplo, que a campainha da casa não seja sonora, porque sonora não vai resolver, não vai lhe atender, mas pode ser uma campainha luminosa. Então, a caixa econômica entra, inclusive, nestas especificidades, fornecendo o kit para a residência ainda ficar mais preparada para atender bem essa pessoa. Bom, por falar em especificidade, o Viver Sem Limite também prevê uma linha de crédito especial para a aquisição de equipamentos, né? São quase 200, aliás, é um pouquinho mais de 250 equipamentos, né? Bens para as pessoas com deficiência poder adquirir. Nós já estamos chegando a quase 70 milhões de crédito no Brasil. É um sucesso total em todos os estados. O Banco Brasil é parceiro do Viver Sem Limite. O governo federal faz a equalização dos juros. A presidenta anunciou recentemente que o juro baixou de 0,64 ao mês para 0,33, que dá 5% ao ano. E aí as pessoas podem adquirir, dependendo da sua renda, pessoas com deficiência ou não. Isso é uma coisa também que tem que ser dito, porque muitas vezes uma pessoa não tem uma deficiência, mas ele pode adquirir para uma pessoa com deficiência um desses bens, ele pode adquirir cadeira de rodas motorizada, que é o banco que mais tem solicitação, andadores, impressoras Braille, equipamentos para adaptação de veículos, plataformas elevatórias e agora outra novidade que está saindo aí nesta linha de crédito, também recursos para você poder adaptar a sua residência. Então, eu não sou público do Minha Casa Minha Vida, sei lá, já tenho uma moradia, já moro em uma casa há 15 anos. E aí eu quero tornar essa casa acessível, porque eu tenho um amigo que usa cadeira de rodas e que vai na minha casa e não consegue entrar. Então, eu posso ir no Banco do Brasil e pegar também com esse juro um valor de até 30 mil reais e fazer uma reforma nesta moradia. Então, é mais uma inovação do Viver Sem Limite, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, uma das dificuldades de quem tem deficiência é o acesso ao mercado de trabalho. De alguma forma, o Viver Sem Limite trabalha nessa área também, nessa questão também? Olha, Carla, todas as pessoas com deficiência têm prioridade nas vagas de qualificação profissional do Pronatec. Mas, para que isso fique ainda mais claro e mais visível, no Viver Sem Limite foi apresentado 150 mil vagas para as pessoas com deficiência. Nós, inclusive, estamos trabalhando fortemente para ocupar essas vagas, para que mais pessoas com deficiência estejam se qualificando, estejam se preparando para o mercado de trabalho. No Brasil, já está existindo falta de mão de obra e nós precisamos estar acompanhando esse ritmo, estarmos qualificados para ocupar essas vagas, ganharmos o nosso salário com dignidade, sermos contribuintes e estar dando a nossa passada de contribuição com o país. Bom, em relação à saúde, o que o Viver Sem Limite prevê? O que ele traz? O Viver Sem Limite tem muita coisa para a saúde. Uma oferta maior de órtese e prótese, centros especializados em reabilitação. O ministro Padilha, agora, mais recentemente, ele já qualificou 29 centros, inclusive aqui em Itaguatinga, aqui em Brasília, nos estados também. Ainda temos mais outros que estão sendo construídos, 23 estão sendo construídos. Mas, na verdade, o que eu estou comemorando no âmbito da saúde é a criação da rede de cuidados, porque agora nós temos, sim, um espaço garantido no Sistema Único de Saúde, pela portaria 793 do ministro Padilha. Mas eu também quero dizer que outra coisa muito bacana no âmbito da saúde é o teste do pezinho. Mas o teste do pezinho não já é uma coisa antiga? Sim, é uma coisa antiga. Mas, com o Viver Sem Limite, ele passou a ter mais quatro testes. Então, é o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, teste de biotinidase, displasia adrenal. Então, as pessoas, crianças com deficiência ao nascer, elas passam pelo teste. Se é identificado que ele tem algum tipo de deficiência, a família já é orientada. Porque, na verdade, Carla, todo mundo se prepara para ter filho. Mas ninguém nunca se prepara, Carla, para ter um filho com deficiência, né? As pessoas nunca pensam que isso pode acontecer. E, quando acontece, então, é aquele choque, as pessoas não sabem como é que vão lidar agora com isso, como é que vão educar essa criança, como é que vão reabilitar essa criança. Então, as maternidades já estão sendo cadastradas. Nós já tivemos, até agora, cerca de 1 milhão e 100 mil testes no Brasil. Vamos ampliar muito mais ainda essa oferta. Queremos que todos os estados, até o final de 2014, cheguem ao nível 4 do teste do pezinho, para que a gente possa ter bastante fortalecido esta rede. E aí está sendo criado um sistema de monitoramento e acompanhamento, em que as crianças que são identificadas com algum tipo de deficiência, que são encaminhadas para os serviços e as equipes técnicas acompanham e orientam as famílias. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, que com o passar do tempo nós vamos consolidando e vamos criando uma marca no Brasil, a orientação das famílias de como atender os seus filhos com deficiência. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição para conversar com os telespectadores e trazer as boas notícias sobre os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Obrigada mais uma vez, secretário. Bem, outras informações então na página da Secretaria em www.pessoacomdeficiência.gov.br. E para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br tvnbr. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.